E o texto vai começar a dizer que José tinha 17 anos 17 anos E isso é muito forte porque Deus ele não trabalha com o tamanho da sua experiência Deus ele não trabalha com a sua carteirinha de igreja Ah eu tenho 30 anos de igreja, sou batizada Mas o que adianta ter 30 anos de igreja só esquenta no banco Não se levanta para orar por ninguém Não se levanta para ajudar no ministério Só reclama do que não está feito, do que não está bonito Deus está dizendo chega de reclamar É tempo de eu pegar os pequenos, os que não são E eu levantar para a minha glória Porque não é sobre a experiência, é sobre a entrega Não é sobre o tempo de igreja É sobre a qualidade da sua fé José, ele se levantou mesmo pequeno Tinha vários outros irmãos São filhos de Jacó Mas esses não tiveram a mesma experiência De entrega de entrega que José teve Tem gente que vai andar com você E não vai experimentar do que Deus vai revelar a você Porque nem todo mundo que anda com você Tem a mesma entrega que a sua Nem todo mundo que anda com você vai viver o mesmo milagre Sabe por quê? A entrega é diferente O coração é diferente Quem está pegando o que Deus está falando Deus está dizendo Não é sobre a experiência Porque eu estou cansado de gente que tem título Mas usa mais da vaidade do título Para querer colocar carteirinha Do que de fato se entregar para a obra Várias vezes eu já fui pregar em vários lugares E disseram Você é o quê, Jennifer? Missionária? Você é o quê, pastora? Você é o quê, diaconisa? Eu falei Eu sou só serva Porque Deus não está nem aí para os seus títulos Ele quer servos Ele quer servas Ele quer entrega Ele quer disposição Ele quer vasos disponíveis Ei! Se entrega hoje! E a Bíblia vai dizer que Ele pastoreava seus rebanhos Óbvio que quando a gente fala de rebanho A gente fala de igreja A gente fala de ovelha A gente fala de relacionamento Deixa eu te dizer uma coisa Só se machuca quem se envolve Se prepara Porque aqui é uma pregação só de vitória, não Tem vitória porque é bíblico O crente vai viver vitória Nem que seja na glória A Bíblia diz que lá Os nossos olhos serão enxugados toda lágrima Ah! Se eu não viver vitória É que eu vivo lá Mas o que importa é que eu vou chegar lá A promessa de vitória é real É real na vida do crente Quando a gente olha para a vida de José Mas a gente quer a vitória que José teve Mas a gente não quer pagar o preço que José pagou A gente quer a vitória A bênção Mas a gente não quer a renúncia A gente não quer se arrepender A gente não quer se humilhar A gente não quer se quebrantar Mas hoje o Senhor vai falar no nosso coração Porque tem muita gente que está dizendo Ah! Eu vou para a igreja Até vou para a conferência Mas eu não quero me envolver não E Deus está dizendo Ei! Para de achar Que você é a última Coca-Cola do deserto Ah! Porque eu não vou me envolver Deus está dizendo Você vai trabalhar Você vai arregaçar a manga Você vai servir Porque enquanto você cuida de outra pessoa Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar dos seus Deus vai cuidar da tua casa E existe bênção Que a gente só usufrui Quando a gente se lança no campo Quando a gente se lança na entrega Ei! No rebanho tem ferida? Tem! Mas tem promessa No rebanho tem ferida? Vai ter Mas tem palavra No rebanho tem ferida? Mas tem revelação Fica no rebanho Porque vai ter cura para você Chega Desse discurso Estou ferida Quem nunca se feriu na igreja? Quem nunca se machucou com o comentário? Mas como diz a palavra Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu olho Para o autor e consumador da minha fé E naquele dia eu direi Eu combati o bom combate Guardei A minha fé Você não vai esmurecer Você vai avançar para o alvo hoje Está ferida Mas Aguarda A cura Vai Chegar Para você Aí você diz assim Deus Mas eu não pedi para passar por isso Eu sei Que os irmãos Muitas vezes eles não vão te suportar Eu sei Que porque você Está sendo entregue Se doando Se lançando Você muitas vezes pensa Que não vão te criticar Mas eu estou com o coração verdadeiro Eu estou me entregando Mas como diz lá em Davi Quando Davi No 1 Samuel capítulo 17 Ele vai entregar mantimentos O seu irmão se levanta e diz Seu coração é mau Você é presunçoso Ele estava alimentando Ele estava servindo Ele estava cuidando Enquanto você cuida Vai ter gente que vai dizer Quer aparecer Quer se mostrar Mas o que vale É o que o céu diz a teu respeito Continua servindo Continua orando Continua abençoando E você está dizendo Eu não pedi em Deus Mas sabe por que Muitas vezes Seus irmãos Não vão te suportar Porque você não ganha Nem dinheiro Para fazer o que você faz Mas você cuida Como ninguém cuida Você ora Como ninguém ora Você ajuda Na jornada Como ninguém ajuda E muita gente Se incomoda Mas ela nem está ganhando Dinheiro Para fazer isso Mas eu estou ganhando E acumulando Tesouros na glória É lá que eu estou Acumulando o meu tesouro Ei, continua A tua jornada Sendo que é interessante Que José me ensina Uma coisa Ele não tem compromisso Em ter popularidade No meio dos seus irmãos José Ele tem um compromisso De agradar O coração Do pai Nessa geração Que temos uma ferida De rejeição Queremos ser aceitos Queremos pertencer Queremos ser aplaudidos Queremos ser Validados Reconhecidos Ei Não se preocupa Em ser popular Entre os irmãos Se preocupa Em agradar O coração Do teu pai Não se preocupa Se não vão Com a sua cara Se não gostam Da sua voz Se não gostam Do seu jeito O que importa É agradar O pai E o que mais Incomoda É que José Ele vai A serviço Do pai E o pai Vai dizer Vai lá Veja como Seus irmãos Estão Veja lá Como está O rebanho Veja E me traga Notícias De como Estão Seus irmãos E ele Traz Para o pai A fama Mal Dos seus irmãos Ele traz Para o pai Os comportamentos Errados De seus irmãos E alguns Vão até dizer Equivocadamente Que José Ele falava demais Alguns até vão dizer Que José Ele faz queixa Para o seu pai Para Jacó Alguns vão dizer Que ele é fofoqueiro Que José é fofoqueiro Ele não tinha que falar nada Para o seu irmão Mas deixa eu te dizer José Ele não falou Para Outras pessoas José falou Para o pai Sabe que o Senhor Está me ensinando Aqui nessa palavra Aquilo que te doeu Fala para o pai Aquilo que você não concorda Fala para o pai Ei Fala com teu pai Porque o teu pai Que te vê em secreto Ele te recompensará Está doendo Fala para o pai Sabe por quê? Ele não fala para o pai Para tentar Deregrimagem De ninguém Ele não fala Para o pai Para tentar Ferir Para tentar Deturpar Não Ele fala para o pai Para tentar Recuperar Para tentar Trazer de volta Aquilo que tinha sido Perdido Quem está entendendo Quem está entendendo Ora Porque Deus pode Recuperar Ora Não abra mão De trazer Para o pai Quem fala para o pai Não faz fofoca Faz oração José me ensina Sobre fazer Oração Ele não está com o propósito De ser popular Ele quer ser obediente Ao pai E eu quero Declarar Hoje Sobre o seu coração Que você Talvez Fez o que era certo Mas foi tido Como errado Você que fez O que era certo Mas as pessoas Entenderam Como você Fez Algo errado Não se preocupa Com a popularidade Dos seus irmãos Se preocupa Em agradar O coração Do pai Se preocupa Em honrar A Deus Tchau 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 Tchau